A Comissão Política de Secção de São Pedro do Sul do Partido Social Democrata reuniu no dia 2 e aprovou por unanimidade o Dr. Daniel David Gomes Martins para encabeçar a lista do partido à Câmara Municipal de São Pedro do Sul nas eleições do corrente ano. Quero destacar a unanimidade e o consenso na escolha por parte de todas as juntas de freguesias do PST, elementos da Comissão Política e também aceito pela Comissão Distrital de Viseu. O Dr. Daniel Martins tem as qualidades e a determinação que o partido pretende para dirigir os destinos do Conselho, um profissional competente, com experiência política e que tem pautado o seu percurso pela coerência e pelos valores democráticos. É um dirigente de topo na administração pública, abraça mais este desafio pela imperiosa necessidade de servir o seu Conselho. Agora entregue um executivo autista que nos tem conduzido de festarola em festarola, deixando de lado as questões centrais no desenvolvimento concelhido. O nosso candidato tem um projeto para São Pedro do Sul, uma estratégia integrada, estruturante e onde todos têm lugar. Com ele, São Pedro do Sul tem futuro. Sr. Doutor, o anúncio hoje do nome do Dr. Daniel Martins para a crença de lista do PST à Câmara Municipal acaba, no fundo, por ser uma surpresa. Temos que reconhecer toda a gente no Conselho, digamos, quer militantes e simpatizantes do PST, quer de outras áreas políticas. Tinham já dado como adquirido, digamos, desde o final do ano passado, que o Dr. António Carlos Figueiredo, o anterior Presidente da Câmara, seria novamente candidato à Câmara Municipal. Se o PST nunca o confirmou, e é verdade que nunca o confirmou, também é certo que nunca desmentiu, e são conhecidos que foram havendo contactos, reuniões, com vista a essa eventual candidatura. O que é que fez, de alguma forma, alterar todo este cenário no passado por sete? Muito bem, como devem compreender, este processo de candidatura das autárquicas não é fácil. Esta comissão política, foi elegida no meados do ano 2016, teve e tem um trabalho complicado. Agora, nós tivemos e temos que arregaçar as mangas, temos que ter uma estratégia baseada no nosso grupo de trabalho, nas nossas freguesias, nos nossos militantes, e, acima de tudo, temos que fazer, e tivemos que fazer, uma rápida análise dos resultados e da situação política do nosso Conselho. Isto levou-nos a diversas reuniões internas e externas, percebermos os apoios que íamos ter para estas autárquicas, e fez com que chegássemos a este tempo para, hoje, então, apresentar o nosso candidato. Portanto, o doutor Daniel Martins acaba por ser, nesta altura, a personalidade mais consensual naquilo que é o núcleo duro do eleitorado social-democrata, é isso? O que eu tenho a dizer é que o doutor Daniel Martins é um candidato com personalidade, com qualidade e que o PSD soube acolher. Nós temos que saber acolher aquelas pessoas que têm um projeto, que querem um projeto integrado com o partido para o Conselho de São Pedro do Sul. E isso é o que nós queremos. E, assim, trabalhamos este processo para uma solução integrada, uma solução pensada, e, acima de tudo, uma oportunidade que podemos ter em conjunto para um projeto estruturante para o Conselho de São Pedro do Sul. Nós não nos podemos fechar, temos que nos abrir, temos que perceber a realidade, temos que perceber o que vai à nossa volta. E tivemos que perceber que esta candidatura seria uma direção de oportunidades, de contactos com o exterior, de reunir a consensos para sermos vitoriosos no dia 1 de outubro de 2017. O doutor falou-me em saber acolher. Nesse aspecto, o doutor Daniel Martins é uma personalidade que esteve durante vários anos ligado ao Partido Socialista, foi, inclusivamente, o antecessor de Vítor Figueiredo, como presidente da Conselho do PS aqui de São Pedro do Sul, chegou a ser eleito deputado na Assembleia Municipal pelo PS, também aqui em São Pedro do Sul, em oposição ao PSD, quando estava no poder. Como é que vê esta mudança, assim, digamos, de alguém que até há pouco tempo fazia parte dos quadros do Partido Socialista para agora aparecer como candidato julgo-independente na lista do PSD? Muito bem, só temos que estar contentes. E o Partido Socialdemocrata só tem que estar contente. Porque trocamos. Trocamos alguém que foi do PSD para o PS. Está a falar de quem? Para o atual presidente da Câmara. E recebemos um alto quadro do PSD, que foi do PSD, que atualmente não é do PSD, já se desfoliou, para o PSD. E por isso só temos que estar contentes. E de certeza que o Conselho também. E também porque vai ter oportunidade de ter um candidato com uma estratégia, com uma qualidade. Por isso mesmo, olhe, estamos é contentes por esta troca. Por isso, vamos é aproveitá-la e vamos é trabalhar. O que o Conselho precisa é destas pessoas em conjunto. E é preciso saber aproveitar estas oportunidades. Certamente que a estrutura do Partido, em consonância com a cabeça de lista, vão organizar a lista para a Câmara Municipal e depois também as respectivas listas que estão na Assembleia, para as Assembleias de Freguesia. Mas, conhecendo o candidato desde já, com que expectativas é que parte nesta altura? E já não há muito tempo, já estamos a menos do meio ano das eleições. Que expectativas é que tem, enquanto líder da Conselho para as eleições de 1 de Outubro? Isto é uma candidatura para dizer que o PSD está cá e vai à luta e marcamos presença? Ou tem mesmo ambições de conseguir um bom resultado? Não, não sabemos estar sem ser para a vitória. É, temos tido muito trabalho nas nossas freguesias, estamos a fechar as nossas freguesias, as nossas Assembleias de Freguesia, com calma, com determinação. Não andamos com grandes corridas, porque as corridas, às vezes, não é arrancarmos mais cedo, chegamos primeiro à meta. E isso é o que estamos a fazer, temos muito bons exemplos, evidente que hoje não vou estar a destacar-nos freguesias em relação às outras, mas quem pense que nós não estamos a trabalhar as freguesias esteja muito enganado, porque nós temos tido a preocupação de ouvir os nossos autárquicos do passado, aquelas pessoas que têm influência nas freguesias, e por isso é que estão a aparecer relevoações muito interessantes pelo Conselho. Por isso, vamos trabalhar para a vitória nas nossas Assembleias de Freguesia, na nossa Câmara Municipal e na nossa Assembleia Municipal. E no futuro vamos ter novos dados. Agora, com o candidato, vamos estruturar muito bem as listas. Vamos, temos 4 meses, mas vai dar tempo para as pessoas perceberem a nova realidade que o Conselho pode ter com esta candidatura.